Música Quem aí está com vontade de comer um docinho? E não é qualquer um docinho. Gente, hoje nós vamos fazer pastéis de leite condensado. Sabe aquela receita que vocês podem parar de ver na TV? Quando terminar a receita já ir correndo fazer de tão fácil. Nós vamos precisar de uma lata de leite condensado fervido. Aqui eu deixei ele mais num ponto de corte, mas ele pode ficar mais clarinho também, que fica maravilhoso. Açúcar misturado com canela para polvilhar depois de fritar. Música Massinhas de pastel, aquelas que a gente compra pronta. E o óleo que já está esquentando aqui na minha frigideira. Bom, o processo é muito simples, tá? A gente vai pegar a massinha, colocar a medida de uma colherinha, para não estourar. E amassar o nosso pastel, não é? Bom, então agora nós vamos fritar. Meu óleo já está quente. Bom, gente, eu agora coloquei meu pastelzinho no papel toalha, para ele ficar bem sequinho. E estou polvilhando no açúcar e carregado. Então, o que vocês acharam? Muito fácil de fazer, não é? E olha, gente. Eu garanto que vocês vão sair correndo e vão fazer. Até semana que vem. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tchau, tchau.